Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Entre no Universo Gamer com a Majestuza Store. Você vai encontrar os melhores acessórios, mochilas personalizadas, moda para cosplay e muito mais. Agora com frete gratuito para Brasil e Portugal. Seja nerd, seja gamer, seja majestoso. Link na descrição. Galera, hoje em dia na internet parece que todo mundo quer ter uns 15 minutos de fama, todo mundo quer aparecer. Seja em redes sociais postando fotinhos, seja por mensagens em outros aplicativos ou é claro, seja no Youtube ou na Twitch fazendo live stream. E cara, as vezes as pessoas estão tão focadas em criar o conteúdo que esquecem de tudo, esquecem de si mesmas, da segurança das pessoas ao redor dela. E eu acho que esse caso de hoje pode ser exatamente um desses casos em que está todo mundo tão focado em aparecer que a galera nem pensa na própria segurança, nem pensa que está fazendo a coisa certa. Que é a tragédia que a gente tem pra trazer pra vocês hoje. Porque galera, quem fala com vocês é o nosso central. E hoje eu e o Watt vamos explicar a tragédia que aconteceu com um streamer que, cara, caiu do Monte Fuji no Japão. Aquela montanha, aquele vulcão gigantesco que é um ícone do Japão. O cara estava fazendo um live stream lá em cima e caiu, velho. É bizarro, mas é exatamente isso que aconteceu. Pois é, cara. Isso aqui é o preço, o claro preço da vida, né? Tipo, o cara está fazendo tudo pela fama, como você disse. Está querendo atenção, está querendo criar o conteúdo e esquece da coisa principal que é a segurança. A sua própria segurança, tá ligado? É bem triste e a gente vai passar essa história pra vocês. A gente vai explicar essa situação por completo, o que aconteceu. Antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum upload, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. Bem, o que aconteceu foi que o streamer, conhecido como Tetsu, do Japão, ele estava fazendo uma live stream enquanto tentava escalar o Monte Fuji. Cara, você provavelmente já viu o Monte Fuji. Talvez não conheça por nome, mas o Monte Fuji é uma das três montanhas sagradas do Japão. É aquele famoso vulcão coberto por neve que a gente vê por trás de Tóquio. Muito lindo, por sinal. Ele é lindo, né? É um ícone do Japão, na verdade. Ele apareceu em diversos filmes clássicos, Godzilla, Sea of Trees. E, cara, quando você pensa no Japão, se você digitar Japão no Google, acho que uma das primeiras imagens que aparece é o Monte Fuji. Porque ele é realmente um ícone, um monumento, basicamente, do Japão. E o que aconteceu é que esse streamer estava escalando o Monte Fuji recentemente. E, cara, é o que aconteceu. Acho que o pior de tudo é que foi gravado. Foi gravado o que aconteceu. Então, assim, nas imagens que a gente pode ver aqui, a gente pode ver o streamer escalando o Monte Fuji. E, cara, de acordo com traduções feitas por pessoas no Reddit, ele estava dizendo que ele estava, abre aspas, ruxando ao pico da montanha, né? Ele estava correndo ao pico da montanha. E o homem também dizia diversas vezes que ele estava morrendo de frio. E que, abre aspas, Os meus dedos estão me matando, mas eu tenho que ficar mexendo no meu smartphone. Eu deveria ter trazido algum tipo de apoio. Ou seja, isso deixa, né? Me deixa, querendo, que o cara não estava, tipo, com uma GoPro presa ao seu corpo. Eu acho que ele estava fazendo essa live stream com o celular em mão, né? É, o que parece é que ele não estava com os equipamentos necessários para poder fazer uma filmagem em um lugar tão perigoso, tá ligado? Acho que isso que chama atenção. E aí, o que acontece? Ele dizia também no vídeo que esse lugar é bem escorregadio e que estava ficando cada vez mais perigoso. Ele até chegou a perguntar, Será que eu estou no caminho certo? Tem tantas rotas que estão cobertas com neve. Ele diz que está tentando caminhar por cima das rochas, mas as rochas são só uma descida. Depois de um tempo, ele começa a gritar, Eu estou escorregando, eu estou escorregando. E aí, a gente vê essas cenas pesadas, né? Dele escorregando montanha abaixo, sem completo controle, gritando, enquanto ele tenta se segurar na montanha, mas sem qualquer tipo de sucesso. A imagem então trava, provavelmente, porque foi o fim da transmissão. Lembrando que isso estava sendo transmitido ao vivo, né? Para centenas de pessoas. E o que aconteceu foi que, depois do fim dessa transmissão, diversas pessoas foram online, que estavam assistindo, entraram em contato com a polícia japonesa, reportaram o ocorrido. E, cara, depois de algumas horas de pesquisa, foi confirmado que foi encontrado pela polícia japonesa o corpo do streamer Tetsu. Ele foi encontrado morto a 9.800 pés de altitude na montanha. Então, cara, é uma ocorrência absurdamente trágica, né? É, tipo, triste saber que aconteceu isso. Mas é aquela coisa, né? Será que isso teria acontecido se ele estivesse fazendo um live stream? Será que se ele, de fato, não estivesse com uma mão segurando um celular e tentando entreter centenas de pessoas enquanto escala uma montanha perigosa? Será que isso, de fato, teria acontecido, velho? É. E outra. Tem também a questão do ambiente e do clima, né? Ele estava, de acordo com as informações aqui, subindo na montanha na pior época para fazer isso. Então, assim, será que também não foi negligência dele, velho, nesse caso? É o que me parece, né? Porque só a questão do celular de não estar com o equipamento certo para fazer isso é um negócio complicado, mano. Você tem que... Isso é um esporte. Vamos falar real. Subir montanha, tem gente que faz por esporte. Sim. E é uma coisa que você tem que fazer com segurança, mano. Não é simplesmente assim, ah, vou subir a montanha. É complicado, mano. Qualquer deslize, qualquer erro é fatal. E a gente tem aqui uma vítima, entendeu? Negócio tenso. É um esporte extremamente perigoso. Eu não sei se ele era um profissional, mas, assim, eu acredito que um profissional não estaria, abre aspas, perdido, por causa que ele não está encontrando o caminho, como ele diz no vídeo, e ele não estaria simplesmente utilizando um smartphone, assim, na mão mesmo para escalar um monte de fúgio. Acho que um profissional estaria com uma GoPro ou um celular preso em seu corpo enquanto ele realiza a escalada. Então, assim, isso me deixa crer que ele era um streamer local, ele não era um profissional em escaladas, e estava fazendo isso for fun para tentar chamar a atenção também de inscrito. Mas, cara, está errado. É o que você falou. As autoridades haviam fechado o monte fúgio para caminhadas escaladas desde setembro, tá ligado? Desde setembro ele estava fechado para isso. A polícia local estava aconselhando as pessoas a não subirem lá, porque é especialmente perigoso o monte fúgio nessa época do ano, quando ele está coberto com neve. Então, cara, a própria polícia estava falando, não sobe, é perigoso, é perigoso. Aí o cara vai lá, sobe, além de não estar preparado, além de estar em uma época perigosa, ele ainda está com o celular lá em mão tentando chamar a atenção fazendo um live stream, cara. Então, está vendo como está tudo errado, galera? É tenso, porque o que acontece? É o que eu falei no começo do vídeo. Hoje em dia a galera só quer saber de chamar a atenção, de fazer conteúdo, de tentar aparecer, ter 15 minutos de fama. Mas, cara, é o custo. É obrigado a fazer uma coisa diferente dos outros, né, para poder se destacar. E é bem diferente, né, você fazer uma live subindo uma montanha. Poucas pessoas fazem isso. Eu nunca tinha visto, por exemplo. Mas qual que é o custo disso? Porra, você precisa escalar um vulcão de 12 mil pés para poder ficar famoso, velho? Para conseguir uns inscritos a mais nas suas redes sociais, velho? É desnecessário, sabe? Isso me faz pensar, tipo, até onde as pessoas vão. Porque, por exemplo, a gente já trouxe um outro vídeo aqui também na Central de um outro streamer que morreu ao vivo. E, cara, o que ele estava fazendo, Ed? Ele estava comendo insetos, né, só que eram venenosos, né? Ele não sabia, eu acho. Os venenosos, velho, olha isso, precisa. Precisa fazer isso, velho? Não. Precisa, mano. Se ele fizesse uma live tomando shots e respondendo perguntas, ele já ganharia inscritos, tá ligado? Ele não precisava comer inseto venenoso. Sei lá, mano, vai jogar Fortnite, vai jogar Apex, vai fazer qualquer coisa. Mas, tipo... É, cada um faz o que quer da vida também, né? Mas, mano, é muito... Sei lá, eu fico muito... Mano, pra quê, tá ligado? Tá caçando pra cabeça, velho. A realidade é isso, tá caçando pra cabeça, tá ligado? É Darwin, velho, é Darwin. O cara tá caçando pra cabeça, tá fazendo o que não deve, quando não deve, da maneira que não deve, e dá nessas coisas. Então, assim, é uma situação triste, é uma tragédia. O cara caiu do monte e fuge, e as imagens estão na internet, foi transmitida ao vivo, velho. É horrível pensar no que aconteceu. É, isso aí é pra você ver, né? Pra você ver, aprender com os erros dos outros, tá ligado? Exato. O que não fazer, tá ligado? Exato. É um aprendizado pra gente, velho. A gente tem que pegar uma coisa assim, e utilizar de maneira pra gente aprender, não ficar fazendo coisa assim, velho. Porque, na boa, você tem a liberdade de fazer o que você quiser na sua vida, mas você deveria fazer, tá ligado? Você deveria ficar escalando uma montanha perigosa, 12 mil pés, enquanto você faz live stream com a... Mano, se o cara realmente tava segurando o celular com uma mão, por que que a outra mão ele não tava apoiando naquelas coisas de esqui, sabe? Aquela coisa que você, é... Parece um espeto, esqueci o nome, não conheço. É, aquele espeto que você coloca no chão pra poder se segurar enquanto escala a montanha. Mano, por que que ele não tava com a outra mão assim, sabe? É, tá vendo que... Tá tudo errado, velho. Tá tudo errado, tudo por questão de live stream, velho. Eu não consigo aceitar que as pessoas tão morrendo só pra aparecer na internet, velho. Isso é que nem o Coringa dizia, né? É só eu ou o mundo tá ficando cada vez mais louco, entende? É uma tragédia, mas vamos aprender com isso. Pelas informações aqui da polícia local lá da galera, era um local que não era pra subir, você disse que tava fechado também. Então assim, apesar de ser uma tragédia, o cara errou e o que a gente pode fazer agora é lamentar. Exato. E aprender, né? Acho que o mais importante é a gente aprender com isso. E galera, ficou uma lição, velho, especialmente pra vocês, que grande parte da galera da central é jovem também. Galera, pelo amor de Deus, velho, vocês não precisam fazer loucuras pra ficar conhecidos na internet. Mano, eu e o White, a gente é dois... Zé ninguém, a gente é dois caras aleatóricos, não sabem nada da vida. E a gente tá vindo aqui, velho, com centenas de milhares de pessoas assistindo a gente, falando o quê? Falando de videogame. A gente só dá a nossa opinião sobre jogos e coisas da internet. E mesmo assim a gente consegue falar com um público incrível que são vocês. Vocês são pessoas incríveis. Vocês são um público maravilhoso. Então assim, vocês não precisam fazer bizarriça assim pra conseguir uma comunidade. Ser reconhecido. Tá ligado? Vocês podem ser dois caras normais, como eu e o White, e ainda assim ter um canal legal, entendeu? Então, por favor, velho, por favor, peguem esses exemplos que a gente traz pra vocês de tragédias com streamers e aprendam. Não façam igual, velho. Não inventa de ficar fazendo coisa com carro, com moto, com... Qualquer coisa perigosa. Com esporte radical, coisas perigosas, enquanto você tá mexendo no celular e fazendo um live stream pra diversas pessoas, tá ligado? Tem coisa mais importante do que likes e inscreva-se, beleza? Então, por favor, utilizem esse vídeo hoje como conhecimento. Compartilhem pros seus amigos, compartilhem pra aquelas pessoas que você acha válido passar essa mensagem de cuidar da vida e, por favor, vamos aproveitar mais a vida da maneira que ela tem que ser apreciada, né? Que é com os nossos amigos, nossas famílias, nossos amores, beleza? De qualquer maneira, galera, não esqueça de se inscrever, deixar sua opinião nos comentários e compartilhar a notícia, beleza? Clique no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Quem falou com vocês foi o Lion e o White, obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!